Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo, gente. Desculpa não postar nenhum vídeo pra vocês hoje. Tanta coisa, mas assim, tudo bem, graças a Deus. Eu tava no hospital até agora de acompanhante com minha cunhada e aí não deu tempo postar nada. E agora eu vim aqui na Tacadão pra poder comprar um ovinho da Páscoa pra Lorenzo levar pra sobrinha dele. Lorenzo tem uma sobrinha, gente, de 5 anos. Magia aí! Aí ele vai escolher o ovinho da Páscoa pra poder levar pra sobrinha dele de 5 anos. Que a sobrinha mora em... no Ceará. Em Aracati. Em Aracati, no Ceará. E tá aqui em Valença. Aí a gente também vai aproveitar pra fazer essa visita, né? Porque não é sempre que ela tá aqui. Ela vem em 6 meses, em ano. Então o Lorenzo só viu ela uma vez e essa vai ser a segunda vez. Mamãe. Oi. Eu vou entrar no carrinho. Vou entrar no carrinho. Vai entrar dentro do carrinho? Dentro do carrinho. Vai comprar o ovo da Páscoa pra Sofia, né? Sim. Você vai comprar o ovo da Páscoa pra quem? A Lio Sofia. É. Laura Sofia. Laura Sofia. Vai comprar o ovo da Páscoa pra Sofia? Vai comprar o ovo da Páscoa pra Sofia? Então vamos lá, né? Entra no carrinho. Por que a gente não vai fazer compra? Você que vai comprar o ovo da Páscoa pra Laura Sofia. É. Vamos lá, né? Vamos lá comprar. E é isso, gente. Tô aqui. Mas eu fui vir pro hospital pra poder meu irmão descansar um pouco. Ele tá super cansado. Eu fiquei a tarde toda no hospital com minha cunhada. Ela tá lá pra fazer a curatagem, mas ainda não fez. Tô esperando o colo do útero amadurecer, alguma coisa assim. Pra poder fazer a curatagem com aborto espontâneo, como vocês sabem. Ela tá muito triste e ele também. E a gente também, né, gente? E é isso. Vamos pegar aqui o ovo da Páscoa. É o quê? Vamos lá. Muito legal, né? Vamos lá. Eita, que legal. Tá gostando? Vai pra o quê, você? O ovo da? Ovo da Páscoa. Pra quem? Pra Sofia? Quem vai escolher? Azul. Vai escolher um azul? Muito legal. Não tem nenhum, doutor. Gente, vocês acreditam que não tem um ovo da Páscoa aqui no sacadão? Gente, até a Laurence ficou triste. Não tem ovo da Páscoa aqui. Não tem. Aí... Tá aqui, de milhões. Tá querendo me dar chocolate, mas eu não quero, porque eu tô comprando aqui. Gente, então, não tem ovo da Páscoa aqui. Compramos quatro barras de chocolate aqui e mais esse negocinho aqui da Mônica. E vamos levar pra ela, né? Espero que ela goste. Uma criança que gosta de ovo da Páscoa. Uma criança gosta de ovo da Páscoa. Mas tá tudo fechado. Essa loja que vende, tudo fechado aqui. Só do atacadão. Tá aberto. E não tem ovo da Páscoa. Colocaram pouco. Acabou. E é isso. Estamos chegando lá e eu vou mostrar pra vocês. O Laurence tá ali pagando. Mais Tico. A compra deu 32 reais. O valor de um ovo da Páscoa. Ficou em conta, né, gente? O ovo da Páscoa é caro. Então, dá pra gente levar. Esse chocolate aqui o rapaz falou que é muito gostoso. Ele nunca comiu. Aí eu comprei esse também. Comprei esse e um prestígio. Vai, fala. Vamos lá, vem com o Páscoa. Vamos lá, vem com o Páscoa. Vamos lá, Péscoa. Vamos lá, comigo, Péscoa. Vamos lá, de piscina natural. A gente vai embora. É? A gente vai combinar mesmo pra ir lá. Vai pra comer uma galinha terra. Não, cá não. Cá não, porque é da piscina. Desça. Desça. Peraí que eu vou tirar uma foto. Vou tirar uma foto. Quem é ele, Sofia? Quem é ele? É o Tio Lorenzo. Quem é ela, Lorenzo? Sofia. É o Tio Lorenzo. Que legal, minha sobrinha. Imagina. Aí a gente... Opa! A internet é pouca. Volta a botar agora. Se você tá com o pego. Ah! Aí a gente... Coisa linda. É pouca, só com o outro mesmo, assim. Chega alguém, que... Tchau, tchau, tchau.